Fala galera, estou aqui com o meu amigo Gustavo Miranda, o Fígado Feliz E essa é a segunda parte do Cervejo Cast Muito bem? Pronto Temos aqui uma Galaxy, Jingle Galaxy Hop, American Indian Pale Ale Das Bock Beer Das Bock Beer Festa na raça Feita na raça Feita na raça Está arriscado aqui, mas ok, é feita Muito bem Como está dela? Então, essa cerveja de um aluno lá de Porto Alegre Que está montando uma cervejaria Saiu agora, essa semana passada, o registro dele Não, fantástico Lúpulo fresco é outra coisa Faz uma diferença significativa Saúde Ele está montando uma cervejaria Ele se chama Igor Bock, também do nome alemão, faz referência ao estilo da cerveja E ele está montando a cervejaria das Bock Beer e começa a produzir, agora já com registro Então agora é mais um daqueles que saiu da panela para montar sua pequena cervejaria E assim vão nascendo outras tantas As gerações vão se substituindo Igor, meu chapa, parabéns, está boa para caralho de cervejaria Aí você, um dia, te convidava para dar aula depois da escola e todo O que veio antes? Mais alguma coisa que veio no caminho? Depois de sair das... Não, na verdade, quando eu saí da Petrópolis Eu ainda fui trabalhar numa empresa de produtos de quilos, mas ainda continuei no meio de cervejaria Na verdade, uma empresa que vendia produtos de higiene, sanitização e eu atendia especialmente Cervejaria Porque comecei atendendo a cervejaria com uma conta corporativa, depois acabei com o engenheiro da divisão E responsável por toda a área de alimentos e bebidas Então, toda a indústria de alimentos e bebidas, o que dizia a respeito à higiene dessas fábricas A gente trabalhava com muitos quilos para isso Quando eu saí, eu fui trabalhar com um colega que tinha montado uma pequena cervejaria Mas com o intuito de atender fornecedores das grandes cervejarias Aí isso acabou mudando, o mercado começou uma nova onda de surgirem cervejas especiais E aí começou a surgir algumas cervejas especiais, ele começou a produzir uma delas Ele era, inclusive, foi sócio da Cátia Jorge, quando eles fizeram a cerveja Devassa Só que depois, quando a Devassa montou sua própria cervejaria, a gente acabou saindo cada um do lugar E eu voltei para a cervejaria e fui trabalhar na Esquim Gariol, voltei ainda para o mundo corporativo Alguns anos depois, quando saí da Esquim Gariol, eu achei que eu tinha encerrado a minha fase E fui trabalhar executivo, diretor, industrial, com uma empresa de sucos e chates Não uma oposição Mas não deixei essa coisa chata Foi uma cara de produzir, mas não tinha o que provar Imagina esse dia Imagina a reunião de final de dia, que porra, é quando sucos e chates, sabe mano? Mas achei até que tinha encerrado, mas aí as coisas vão e voltam Então, num determinado momento, quando eu saí e buscava uma revoltação Me surgiu o Senai do Rio de Janeiro, que eu já conhecia E me convida para trabalhar lá E aí eu faço a minha transição de carreira Ou seja, saio daquela carreira executiva, técnica Volto para a técnica, mas por uma carreira agora de mais de trabalho de professoria, professor, da aula e tal E daí então eu comecei nesse negócio aí, com os cenários de chines, e aí se você for puxar aí dos cervejeiros, sei lá, talvez, uns 5, 6, 10 anos de formada Praticamente todo mundo passou por lá Ah, sim A grande maioria de quem de fato teve integração no Brasil, acabou passando por lá e tal Então a gente estava nos eventos cervejeiros, no rolê, sempre chegou um índio e falou Professor, lembra de mim, eu fui da turma de dois mil e antes, lembra? Isso é muito bacana, isso é muito legal, poder sentir que o trabalho foi bem feito Realmente você tem muita gente muito boa hoje em dia que passou por lá E acho que isso é uma característica, cara, que ajudou muito o mercado a evoluir como um todo Se a gente for pensar no que era esse mercado há 10 anos atrás, a gente tinha, além de não ter acesso Nem a matéria-prima, nem a maquinária, por nenhuma, a gente também não tinha gente de construção Então o técnico era o prático Exatamente Então, pô, o cara vinha crescendo, igual com cozinha, foi cozinha, o mesmo processo na cozinha Então o cara estava lá dentro, ele carregava malte, moia malte, e pô, ia aprendendo a fazer, não era prático Porque era o cara que sabia que tal hora ele tinha que abaixar a temperatura, tal hora ele tinha que fazer não sei o que Exatamente Cara, na praça eu não entendia o porquê ele tinha que fazer, né, então os cursos de formação vieram, inclusive Acompanhei muito disso, vieram muitos profissionais, que não eram profissionais, foram fazer o curso Sim Muita gente já operando, acabou indo pra, de fato, ter essa série da, pô, já que eu faço, o que eu faço? Exato É muito importante, porque o fazer cerveja é muita matemática, né, só que se nada der errado é sucesso Isso é o mais difícil, saber o que tem que fazer na hora que você tá E eu hoje mesmo, nesse processo de dar aulas, mas eu ainda dou aulas, faço cursos para grandes cervejarias Ou seja, um curso, na verdade, pro pessoal operacional Então, o pessoal operacional, eles sabem muito bem fazer a operação deles naquela área em que eles trabalham Mas eles não conhecem todo o processo Então, eles ficam até encantados, de fato, quando você pega e não só explica, dá uma aula, fala, desde as matérias-primas até o acondicionamento final do produto, numa garrafa, numa lata, no barril Mas você vai com eles nas áreas que eles dão trabalho, que eles conhecem os colegas Mas entendendo o que que tá acontecendo em cada uma daquela área Até porque também hoje, né, nas grandes cervejarias, o cara trabalha muito, né Ele não toca muito, ele não vê muito a cerveja Na sala de cozimento é possível, porque os tanques lá tem um besouro Mas depois que a cerveja vai para um tanque áudio ótico, de fermentação, maturação, você não vê mais o que é Você vai ver ela no besouro indo para o engarrafamento e depois dentro da garrafa Então, você não sabe o que acontece ali, é diferente nas artesanais em que você pode olhar dentro do tanque Então, isso é bem bacana, os caras gostam bastante, mas eu me sinto feliz da futebol Ajudando eles a conhecerem e fazendo com que, de certa forma, a gente tá expandindo o conhecimento da futebol Eu sei exatamente qual sentimento, porque, cara, ali eu volto a treinar bem de cozinha Primeiramente, vem um convite de desenvolvimento de alguma coisa, treinamento de alguma coisa Falar, colocar uma gol pra entrar é curioso, tipo, alguma coisa Eu cheguei a dar como um perdido, né, esse momento também, tipo, já foi, ficou no passado, foi bom, costurou Mas, às vezes, ele é muito mais legal, mas eu entendo o que é essa pegada Vou contar uma história rapidinha pra vocês, antes da gente encerrar o segundo bloco Um dia estávamos eu, o Gustavo, a Kátia e a Jorge Nossa amiga, a pessoa mais difícil do universo, né, da gente não esquecer E mais uma galera, não tão grande, mas, sentamos num boteco lá, num boteco não, num restaurante dentro do mercado municipal de Belo Horizonte E nós comemos o cadáver inteiro, né, o que que você quer, eu quero um de cada, né, e cara, foi animal E aí um monte de cerveja popular, que era o que tinha mesmo, e sucesso, né, um pouco de cachaçinha pra dar aquela equilibrada E foi uma tarde, zerando um cardápio, eu sempre quis ter feito isso, nunca fiz, fiz esse dia A gente pulou, tipo, azeitona em conserva, leitura de cebolinha, abenduí, isso não é bom Mas o que era feito lá foi tudo, então, ó, precisar de parceiro pra dar aula, é o Gustavo, precisar de parceiro pra comer e beber, poxa, mas também ele vai Com certeza Ele vai facinho E já volto pro terceiro bloco E aí